E aí Olha aí, no meio de um nada aí, perdida Dentro dos matos Ele já é uma chuvada, molhou o celular todo Esse bicho veio para aqui rapaz, na hora que eu vim Foi na hora que eu vim, molho Dá um teijudo daqui a pouco, sai de carreira aí Vai dar um pinote em cima de um Procura a cabeça dele, pra ele não estourar a boca Ele é velho, Guilherme Ele é velho O rolo É a cabeça Olha o focinho É não, molho Aí ele não faz mais não Ele já é Tem um ferro de carro aí, dono O cachorro pega O cachorro pega Uma coisa da faca Uma pedra Basta assim mesmo que que entra Aqui a pedra, aqui a pedra, aqui a pedra Lachou o cabo da faca A cabeça tá rindo Pronto Tá muito Cadê o Pelo do cofre? Tô ali dentro da bucha Pega o ferro de carro aí Pega o ferro de carro aí, Francisco Tá nessa bolsa preta aí O cachorro não mordia, pô Porque se o cachorro mordia aí Aí fica feio pra tirar foto, tá ligado? Mas eles não estouram não, pô Mas ele estoura o rabo O cachorro não gosta muito não Porque ele estoura o rabo do pezulão E aí, Daniel É, irmão E aí O Daniel vem preparado, viu, André? E aí O cachorro daí Olha ele mordendo tudo em barco Sai de curta Sai de curta Sai de curta Sai de curta Ai, ai, ai 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 É meio graúdo, viu Olha Sai de curta Sai de curta Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Mordendo machuca fofo Deixa eu arrancar esse peito aqui Ele é Ele é pulado Ele não pula nada se não sai bicho é porque não tem 1 e aí é o grono ó e alfã como fora e ela tá lá no cachorro do rabo dele é fute po É, bota para os cachorros morder um pouquinho a cabeça. Espera aí, deixa eu tirar a saca, porra. Ei, viludo! Ei! Ai, velho! Você falou que a velhinha é boa, né? Novinho aí, novinho é. Deixa eu morder a cabeça. Vai escudo, vai escudo! Vai escudo! Vai escudo! Por aqui, né? Vai escudo! Vai escudo! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom para eles farijados debaixo, porra! Hum? Para eles farijados lá debaixo! Tá bom escudo! Tá bom escudo! Chua! Ai, velho! Tá bom rapaz! Vai tu agora! Vai tu isso! Moida! Moida para você se acostumar! Vou ser mais novo! Vou ser mais novo! O vermelho não morde muito não, porra! Ai! O... O... O grande! Tá bom! Tá bom! Tá bom rapaz! Tá bom rapaz! Eu fui ouvir! Ai! Ai! Isso é minha moral!